Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. Vamos falar do líder que pode ser campeão brasileiro nesta quarta-feira. Tem contas a fazer, mas vai pegar o Internacional de volta para casa depois de uma longa invencibilidade perdida no Rio de Janeiro. É tema para eu debater com o meu amigo Eduardo Gerak, mas convidar você já para pintar aqui na tela e escanear o QR Code. Sim, já está aqui, escaneia o QR Code, baixa o nosso aplicativo Flash Score. Tem a informação em tempo real na palma da sua mão. E as últimas notícias, algumas o Eduardo Gerak já dá uma antecipada para nós aqui. Edu, seja muito bem-vindo, porque esse jogo é o jogo da rodada. O Internacional até a última ainda alimentava um sonho bem, mesmo que pequeno, de ser campeão brasileiro. Mas com a derrota para o Flamengo, esquece. Mas está de volta a Libertadores, o que, para mim, é um feito e tanto pela corrida de recuperação do Internacional, que volta para casa nessa quarta-feira. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Tudo bem sim. Um grande abraço a você, a todas e a todos. Concordo plenamente, né? O Colorado realmente renasceu das cinzas, né? Depois, principalmente, que o Roger Machado chegou. E, claro, vai querer aí jogar diante da sua torcida, fazer três pontos e atrapalhar um pouco o caminho do... Um pouco não, até que muito, né? O caminho do Botafogo em direção ao título do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, claro, é um jogo que pode até definir o campeonato, né? Porque se o Botafogo vence e o Palmeiras não, e os dois jogos serão ao mesmo tempo, o Botafogo já estará com o título na mão, né? Já será campeão brasileiro de 2024. Agora, sobre esse jogo, Fábio, antes de a gente entrar um pouco aí nos detalhes, claro, está tudo lindo, tudo maravilhoso. O Botafogo foi campeão da Libertadores, mesmo com um a menos, né? A gente não pode esquecer disso, né? O Botafogo foi campeão com um jogador a menos, no jogo todo, né? Contra o Galo. O Botafogo vendo uma vitória no Campeonato Brasileiro muito boa contra o Palmeiras, jogando aqui em São Paulo. O Botafogo não perde há muito tempo no Campeonato Brasileiro. A última derrota foi para o Juventude, lá atrás. Agora, eu não sei não, hein? Essa questão da festa do Botafogo, precisa ver se o time não vai entrar meio relaxado. Vamos ver se consegue rapidamente virar a chave e entrar realmente focado e entrar realmente com sangue nos olhos aí nessa partida contra o Inter. É claro que isso tudo faz parte do futebol, nessa questão extra-campo, essa questão mental, mas é claro que os jogadores do Botafogo extravasaram, fizeram uma festa linda, comemoraram demais, porque realmente tinha que ser assim. Ou será que não? Ou será que poderiam ter esperado a festa para depois do fim do Campeonato Brasileiro? Não sei. Vamos ver nas próximas duas rodadas, principalmente nesse jogo do Glorioso, lá no Sul, contra o Colorado, no Beira Rio. Ah, mas é difícil controlar, né, Edu, uma festa, porque é um título inédito, é uma ida para o Mundial Interclubes e também o Mundial de Clubes no ano que vem. É uma conquista para celebrar, e como você disse, até um outro feito, porque eu não lembro de nenhuma final de Libertadores que tenha sido 10 contra 11. Eu não lembro. Você pode ter tido expulsão ao longo da partida. Agora, com um minuto ou menos disso, né? Aliás, parabenizar a Elayne Trevisan, que deu um show de narração direto ao Monumental de Nunes. A nossa cobertura foi fantástica. Agradecer muito também ao público que acompanhou. Muito legal mesmo. Mais uma final de Libertadores. Eu tive o privilégio no ano passado. Você lembra? Estávamos ancorando juntos aí. O bate-papo direto do Maracanã para Fluminense e Boca. E dessa vez foi Botafogo e Atlético Mineiro. Muito legal. E a hegemonia brasileira na América do Sul, né? Só tem dado brasileiro nos últimos anos. Aliás, a última final, salvo engano, que não tenha tido brasileiro, foi em 18, né? Final Real Madrid e Boca. Aquela final que foi parar na Espanha, né? Aquela confusão toda, né? Exato, exato. Boca e River. Exato. Foi aquela. Depois só brasileiro sempre em campo. E falando de Internacional e Botafogo, Edu, no domingo eu acompanhei para a Flecha Score o jogo Flamengo-Inter, que foi um jogo de dois tempos distintos. Primeiro tempo, o Flamengo amassou o Internacional. A gente está vendo, inclusive, aí na tela, números da movimentação da equipe e tal. Agora, o Ener Valencia, apesar do gol, não foi bem no jogo. Claro que o Inter sentiu a ausência do Borré mais uma vez. O Borré fez muita falta. Mas eu até durante a transmissão chamava atenção, Edu, para a Avenida Bernabéi. Ele é muito bom lateral. Mas ele sofreu no primeiro tempo com as investidas do Wesley e também do Gerson. Eles caíam por ali, faziam um corredor. Tanto que um dos gols, o do Michael, é uma bola que o Bernabéi vai atrás do Wesley, tenta até dar um soco no Wesley dentro da área. Não consegue nem alcançar para bater no Wesley. Ele cruza, o Michael faz o gol. Só que no segundo tempo foi o Inter da reação. 3x2 e quase empatou esse jogo, Edu. Não, exato. Para falar exatamente do Internacional, foi isso. O Inter ali no primeiro tempo, o próprio Roger Machado chamou atenção, teve uma pane ali de 12 minutos, praticamente, onde o Flamengo resolveu a partida. Aí no segundo tempo teve que correr atrás e quase conseguiu empatar. Não seria nenhum absurdo não se esse jogo tivesse terminado 3x3. Mas eu até coloquei a posição média dos titulares do Colorado aí no nosso campinho, na nossa tela. Lembrando que ali tem o Rocher no gol, tem o Bruno, o Rogel, o Vitão e o Bernabéi na linha defensiva. Lá na frente, o 13 é o Valencia, né? O 10, que jogou um pouco atrás dele ali, é o Alan Patrick. Aí tem o Wesley com a 21. Do outro lado, do lado direito, o 17 é o Bruno Tabata. E tem aí do Thiago Maia com a 29 e o Fernando com a 5, né? Esse foi o time do Inter, aí o time titular, pelo menos, nessa partida contra o Flamengo. Mas assim, só pra falar exatamente do Inter, eu acho que o grande ponto positivo do trabalho do Roger Machado até aqui foi exatamente isso. O Inter, do Roger, em relação ao Inter do Cudê, é um time muito mais compacto. E a gente vê isso exatamente no campinho, na posição média. Os jogadores, você vê tirando o goleiro, claro. Os jogadores ali muito bem agrupados, no intervalo ali de 30, 40 metros no campo de jogo. O que isso é muito compacto, realmente, faz parte do futebol moderno que o Roger Machado prega, né? E é um time muito mais vertical do que o time do Cudê. O time do Cudê tinha mais posse de bola, tocava muito bem a bola, mas às vezes não agredia demais o adversário. E o Inter, no segundo tempo, principalmente, conseguiu fazer isso. Concordo com você. No primeiro tempo, com essa pane defensiva, realmente o Bernabé, em vários momentos, estava meio perdido ali na lateral esquerda, principalmente na questão defensiva. Aí, o Flamengo, que é um time muito bom, um time muito letal, né? Ao contrário também, esse time do Felipe Luiz é muito mais contundente do que era o time do Tite. Enfim, acabou resolvendo a partida. Mas eu acho, eu acho não, eu tenho quase certeza que isso foi uma pane momentânea e o Colorado já vai se reagrupar aí novamente para essa partida que terá em casa aí contra o Botafogo. Agora, do outro lado, o Internacional vai receber um time que pode, dependendo da combinação de resultados, e ele não precisa ser muito complexo, não, essa combinação, Edu. Porque se o Botafogo vencer por 1x0, vitória simples, e o Palmeiras empatar com o Cruzeiro, o Botafogo vai a 76 e o Palmeiras a 71. Então, acaba o Campeonato Brasileiro nessa quarta-feira e vai receber um time que tem, acho que o ponto mais forte do time, está fora de campo. A gente fala muito do quarteto ofensivo, mas esse cara que aparece na tela, para quem está acompanhando, o técnico Arthur Jorge, ele, para mim, fez a diferença na final da Libertadores. Luiz, você traz números importantíssimos aí, como um visitante, né, 10 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, dos últimos jogos, os resultados contra Cruzeiro, Criciúma, Juventude, o saldo de gols de 11 positivo. Esses 3 resultados foram as únicas 3 derrotas do Botafogo fora de casa e já faz tempo, né, perdeu para o Cruzeiro, por 3x2, para o Criciúma por 2x1 e para o Juventude também por 3x2. E aí o saldo de gols também fora de casa, né, 11 gols é o melhor saldo de visitantes. É curioso porque, normalmente, como mandante, você faz a sua tarefa de casa, mas ele é o melhor visitante, é aquele visitante que ninguém quer receber em casa, né? O melhor mandante continua sendo o Fortaleza, que não perdeu até agora. E o curioso é que o Botafogo é o melhor visitante, mas como mandante, se a gente pegar a classificação só dos mandantes, ele está na quarta posição. Atrás até do São Paulo, por exemplo, e, enfim, é uma coisa curiosa essa, né, porque a gente pode até, claro, depois para os próximos programas puxar isso direitinho, mas eu não me lembro, assim, de memória, né, o campeão ter mais pontos, não é que ter mais pontos, mas ter um melhor desempenho fora do que em casa. Vai ser curioso depois a gente fechar esses dados aí. É verdade, é um comparativo bem interessante. Mas eu falava do Arthur Jorge, ele fez uma leitura na final da Libertadores que foi super importante, mas ele, para mim, foi muito ajudado pela escolha do Milito. O Gabriel Milito, ele vem escalando o time do Galo, dentro das competições que ele tem, o Deverson, num 3-4-3, né? Ele não abre mão dos três zagueiros, isso ele só o faz normalmente no segundo tempo. Só que com a expulsão do Gregory, eu esperava que ele abrisse mão de um terceiro zagueiro e colocasse, por exemplo, como ele fez, sai o Leão que bota o Mariano. E aí ele traria o Gustavo Scarpa por dentro, para ser mais um meia de criação e não um ala pelo lado direito, onde o Scarpa não tem essa função tão bem exercida. Você perde um meia e não ganha um ala. E ele demorou. E o Arthur Jorge falou assim, não vou mexer, vou deixar o meu quarteto na frente, o Marlon fica aqui tomando conta da zaga, eu baixo os três homens da frente ali, deixo só o Igor Jesus, Almada, Savarino e Luiz Henrique vão se desdobrar um pouquinho para compensar a ausência. E deu certo. Quando no segundo tempo ele faz a leitura, vou tirar um zagueiro, aí ele empurra o galo para cima do Botafogo, que era esperado, e aí o Arthur Jorge tem que se defender. Mas é impressionante como talvez 90% dos técnicos tirariam o atacante e colocaria um volante. Recompõe ali, está começando o jogo. O Arthur Jorge teve essa leitura, falou, deixa eu aguardar o movimento do adversário. Para mim, por isso ele faz a diferença no Botafogo. Não, exatamente assim, é essa escola de treinadores portugueses. E quando eu digo escola, não é que significa que eles jogam totalmente da mesma forma. Não. Cada treinador português tem as suas características, tem a sua forma de enxergar o futebol. Escola mesmo, porque em Portugal hoje tem escola mesmo, tem universidades para treinadores. E a gente está vendo que isso está dando muito certo, né? Seja com a Abel Ferreira, seja também com o Jorge Jesus lá atrás, agora com o Arthur Jorge. E sem dúvida, são treinadores. Isso eu acho que é uma característica comum a todos eles, que sabem muito bem ler o jogo. E também tomam decisões ali, não de forma premeditada, mas realmente entendendo o que o campo está dizendo para eles. E não deixam de ser ousados também quando precisa. Eu concordo plenamente com a sua leitura, Fábio, assim, o Arthur Jorge foi muito bem, assim, no tabuleiro de xadrez, né? Que foi a final da Libertadores. Ainda mais com uma coisa absolutamente surpreendente, que é perder um jogador com menos de um minuto. Uma expulsão, ao meu ver, totalmente justa. Realmente o Gregor ali perdeu a mão, ou melhor, perdeu o pé, né? Foi com muita ênfase ali no lance. Acabou atingindo a bola, mas o pé dele voou na cabeça do jogador do Galo. Então, sem dúvida, a expulsão, eu não discuto a expulsão. Mas a partir do que aconteceu depois da saída do Gregor, realmente o Botafogo soube entender muito bem o que estava acontecendo, né? O Arthur Jorge e os próprios jogadores. E aí, acabou fazendo a diferença a qualidade técnica, né? Dos atacantes do Fogão. Luiz Henrique, o Igor, enfim, mesmo o Savarino, né? Alimentando ali o ataque. Foi realmente muito interessante essa final da Libertadores. Pra quem acha que estratégia, tática, tal, é uma bobagem, foi realmente um jogão de bola. Com certeza. E agora vamos ver o poder de reação, né? Sai a festa, vem a ressaca, mas tem um campeonato brasileiro que o Botafogo também quer conquistar pra fechar bem antes do Mundial. Porque o Botafogo embarca pro Mundial Interclubes pós-campeonato brasileiro. Edu, bom demais sempre bater esse papo com você e ter a companhia da galera. Até a próxima, Edu. Grande abraço, Fabio. Eu que agradeço mais uma vez uma conversa muito interessante aí sobre o mundo da bola. Um grande abraço. Com certeza. Ponto final nessa nossa edição, nesse nosso pré-jogo. Espero que você tenha curtido demais. Lembrando a você que você pode baixar o aplicativo FlashScore e ter informação na palma da sua mão. Tá aqui o QR Code, hein? É só escanear, é 0800. Um grande abraço pra você e até a próxima.